O Diney vai colocar a bola em jogo, procura alguém, está todo mundo bem marcado, agora conseguiu o Guaru, viu a primeira, soltou, olha a chegada do Perno do Rodrigo Beira. Rodrigo Beira. A pediu com o Guaru na tabelinha, Rodrigo Beira vai para o cruzamento, vem bola na área, passou, mas a bola vai no Guaru, olha o Guaru, conseguiu se livrar, vai para cima, ali o Guaru na tabelinha, a bola vai só, o Rafael defende só, porque não tinha como pegar, e olha o Guaru de novo, chegou, já foi colocado a frente, Petros faz a jogada, coloca na área, não, está fora dela, conseguiu, colexando a tabela. Já foi assim, meio que esperto ali, para matar a jogada também. Acho que o Penapolense não está conseguindo se agrupar o time, está, a hora que sai a bola, ou o atacante está isolado, está faltando o meio de campo chegar aos meses. Muito bem, o Álvaro Loureiro está bem próximo ali, o Narciso está falando, o Marcelo Beira também não para de falar, enquanto os dois filhos vão empatando em 0x0 pela Polícia e Bragantino. O lançamento vai lá na frente, o Alexandre, vem toda hora buscar, e agora se manda, o Geandro está em cima dele, e olha a tirada que ele deu em cima do Geandro, bate para o gol, a bola e... Lá aí o Rodinei, lançamento na frente, o toque de cabeça do Guaru, chegou aí no fio, será que vai colocar na área? Colocou, mas... Giro lá para o outro lado, para o Guaru, olha a bomba, bate no peito do Rafael Defende, voltou, ele faz a defesa de novo. Giro lá no Alexandre, hum, o Alexandre acabou tomando ali, ficou no chão, mas já levantou, e olha o Rodinei, o time tem pressa, vai se mandando, vai fazendo o fio... O Alberto, Washington, vai carregando, vai se mandando, vai bater para o gol, bastante também, um pouquinho mais calmo em relação ao Marcelo Veiga, olha o Guaru, chegou, bate para o gol, agora vai... O Guaru, vai tentando dar um giro lá, acaba perdendo a bola, o Bragantino já despacha na frente para Lincoln, contra o Rodrigo, ele também estava gritando, e era com o árbitro, né? Liel, é difícil sair ali, faz o Geandro, Lincoln, segura. Marcação em cima dele ali, é o Jailton, conseguiu deixar, Geandro olhou para o gol, preferiu tocar, Cezinha dominou, bate, a bola acaba... Escuta, na hora, está errado o Jailton, o Nascido está gritando. Lincoln, deixou essa bola... E o time do Bragantino está chegando. E de novo o time do Penapolense, vai pintar o cruzamento, bola na área, Mateus de cabeça atira. Daqui a pouco você vê a jogada de novo, essa jogada do time do Penapolense. Olha o Bragantino, Cezinha escapou, foi para cima, tocou, Roberto em posição, é legal! O Penapolense melhor, quem saiu na frente foi o Oeste. Marcos Paraná tocou para a Jamie, de costas para o gol, o atacante de fora da área girou em cima do zagueiro e bateu no canto do goleiro. Olha para o Geandro, o Geandro colocou na área, olha a gente, nossa bola! Olha o colocado no chão, Geandro, deixou para a Robertinho. Ele passa rapidinho, tem pressa para o Cezinha, cruzamento na área, foi muito forte. Vai se mandar o Cezinha aí, lançamento de bola na área, chega na boa para o Geandro. Lançamento vai lá na frente, o time do Bragantino vai para o ataque. Se mandou o Cezinha, vai levar perigo, dominou, cruzamento chegou e o... Tinha o jogador do Bragantino lá em condições de receber essa bola, caso ele não dominasse ali com o braço. Ele desviou onde a bola iria, que era o contra-ataque do time do Bragantino, que vem de novo com o Tassio. Pode pintar bom momento para o time do Bragantino, quem sabe agora pinta o gol. Bragantino, Vitor chegando, Geandro. De novo o domínio do Tassio, deixou aí para o Vitor, pode até bater, não bateu, deixou para o Robertinho. O gol saiu aqui em Penápolis. É a segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol. Rodinei. Foi para cima, perdeu a bola para o Geandro. O Bragantino, não sei se tem agora há pouco, lembora, as melhores chances foram do Bragantino e vai ser mais uma. Olha o Tassio, fez fila, se mandou para pintar o segundo, o goleiro caiu e a bola entrou. Não falta, calma, é o Samuel, é o goleiro do penaponês que está gritando, porque está terminando o primeiro tempo. E olha a chegada do Geandro, vai bater para o gol, essa bola. Passou pelo primeiro que foi o Rodinei, foi para cima do segundo e tocou. Geandro, deixou ali pelo meio, olha o Geandro aí chegando, bate para o gol, a defesa do Samuel. Dividida do Heleno, perdeu a bola, vai chegando ali o Gustavo, se mandou, vai fazendo. 43 minutos no segundo tempo, o Penápolis e o Bragantino. Lançamento na frente, olha o Bragantino chegando na boa, Cezinha, dominou, colocou para trás. Confirmar para você, Penápolis no ataque, vem cruzamento, vem por baixo, escanteio de novo Penápolis. Levantamento, vai chegar e dá uma de atacante assim, ó, subiu, sobe. Lebrança no escanteio do Cap, vem levantamento, bola na área e o Tom Veiga gosta. Cruzamento, Penápolis vem na área de novo, Rafael defende, subiu e tocou nela. O lance do Guaru, e vai para o escanteio. Levantamento fechado. Camisa 10, capitão do time, levanta a bola. Levantamento no escanteio, vem Guaru na bola. Levantamento do Guaru, veio forte agora. Está no empurro, cruzamento lá, cruzamento na área, tirou de novo o time do Bragantino. A bola volta. Junto o São Bernardo, 2x0 fora de casa contra o 15 de Piracicaba. Guaru levanta essa bola na área de novo. Olha o lançamento, vem bola na área, está chegando o Penápolis de novo, travou a bola ali no chão. Em Piracicaba. E aqui o Penápolis do escanteio, hum, a bola passou. Prepara para o time do Penápolis. Vem na cobrança, levantamento, a bola vai direto. De canhota. Guaru vai levantar na área. Levantamento vem, o toque ali chegou. Vai lá, eu complemento. Olha o lançamento na área, vem chegando o Penápolis. Vem se gafou.